Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo, Sueli Milk. Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês uma produção de boneca Nath com as sainhas de crochê. Gente, eu fiz aqui, eu fiz várias, eu comprei esses tempos atrás, 12, e eu vendi todas, gente, todas. Tinha algumas que eram encomendas e as que eram por ontem entrega, foram vendidas também. E acabou tudo, agora essa aqui, tô fazendo essa que eu vou estar entregando, né, aqui pra minha cliente, aqui da minha cidade mesmo, é uma cliente nova que foi indicada por uma outra cliente nova também, né, que é uma cliente que comprou de mim. Até eu entreguei algo pra ela hoje também, que ela comprou, e ela indicou essa aqui que tá comprando esses panos com a bonequinha Nath. Então, gente, ó, fiz essa verde. Gente, olha que belezinha que ficou. Então, fiz essa aqui, ó, na sainha. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Ó, na sainha verde, ficou assim. Olha que belezinha, gente. Ficou uma sainha bem diferente, né, bem diferentinha. Ó, fiz o barradinho assim, aqui eu quis usar essa linha, né, pra dar uma quebrada no verdão aí. Então, ficou assim, ó. A sainha é diferente. Então, é a sainha, gente, que eu vou fazendo, vou criando aí, e vai saindo isso aqui, ó. Tá? Eu comecei aqui com 14 pontos altos, e fui fazendo dois pontos altos pulando um, dois pontos altos pulando um, e depois eu fui fazendo aumento. Até chegar aqui, ó. Quando chegou aqui, né, aí eu fui fazendo, ó, como que ela fica, ó, com os pontos relevinho aqui, ó. Então, aqui ficou assim. Aqui eu não, eu não... Deixa eu até tirar as de baixo, gente, pra mostrar essa daqui certinho pra vocês. Eu não... Eu fiz aqui a carreirinha, tá, gente? Ó, do pico aqui com três carreirinhas. E... Costurei também na máquina, tá? Tem minha minha mini máquina, que é onde eu costurei a sainha, ó. Fica bem legalzinho, né? Bem costuradinho. Então, essa aqui foi de uma cliente, ela pediu três. Essa... Deixa eu mostrar essa outra aqui. Ó, essa aqui, olha que belezinha, gente, que ficou também. Essa aqui eu fiz na preta, né, a sainha preta, com esse... É... Como que chama isso aqui? Ah, esqueci o nome dele, gente. É que eu guardo... Ah, tá aqui, deixa eu pegar aqui. Chama... Dark Shedder. Esse vermelho aqui, ó. Vermelho, não. Esse aqui, ó. Essa cor, marronzinha, né? Ó, que belezinha. Isso aqui, gente, sabe como que eu faço o lacinho aqui, ó? Eu... Eu faço um cordãozinho com quarenta e cinco correntinhas. Prendo ele aqui atrás, ó. Amarro, né, ali atrás. Deixo bem fixo. E depois... E esse lado aqui também. Faço dois cordãozinhos, com quarenta e cinco correntinhas cada um. Aí, depois, ó, ponho aqui essa pérola, né? Passo uma colinha pra selar as pontinhas, né? Dou um nozinho e costuro depois aqui na pontinha aqui, ó. Na minha mini máquina. Tudo aqui assim, ó. Então, fica assim, ó. Bem certinho, tá? Então, essa aqui, eu fiz o barradinho assim, ó. Igual o bico da saia. Ficou bem bonitinho, ó. Que belezinha, né? Ficou uma graça. Então, é essa. E por último, essa daqui, que também ficou um charme. Deixa eu arrumar aqui, que tá tudo. Ó, gente. Essa aqui eu usei. Pus também o lacinho. Todas, gente. Sabe que eu gosto de pôr o lacinho com a própria linha? Porque eu amarro ela aqui, eu deixo bem presa aqui embaixo. Antes de costurar aqui, ó. Então, se a cliente for lavar, eu tenho uma minha que eu uso na minha casa, no meu fogão. Que ela tá do mesmo jeitinho quando lava. Então, se você pôr uma fitinha de cetim, na hora que você lavar, a fita pode sair, pode... Então, eu prefiro mais o cordãozinho mesmo com a própria linha. Então, eu pus o cordãozinho aqui e na barra eu fiz pra combinar igual ali em cima, tá? Ó, que bonitinho. Então, a sainha azul e a sainha preta, eu fiz o mesmo modelo. Então, ficou assim, ó. Ó, que bonitinho. Gente, essas bonecas aqui, esses panos, eu comprei eles no cerqueira armarinho. Ah, gente, o bico também eu fiz assim, ó. Tudo só de lequinho, tá? Ó, eu comprei no cerqueira armarinho. E quanto que eu paguei. Até eu fiz um vídeo, gente, um dia aí. Um vídeo de comprinhas e eu tinha falado errado. Aí, o Diogo, que ele é lá do cerqueira armarinho, que ele sempre tá lá, né? Acho que ele deve ser patrocinado pelo cerqueira. E ele falou, até eu falei assim, que era quatro panos, né? Era, se comprasse um, era quatro e vinte. Acho que é uma coisa assim. Ou quatro por doze reais. Seria quatro reais cada um. Então, eu falei que as doze, os doze panos saiu por... É, quanto? Trinta e pouco, mas não é. Ele corrigiu eu lá. Então, gente, é isso aí, ó. Costurei, gente, ela aqui, ó. Eu costuro ela com a minha mini máquina. Ó, aqui eu passei a linha branca mesmo. Nesse aqui, eu já coloquei na linha, em cima, coloquei a linha preta pra costurar aqui. E embaixo, eu sempre deixo, na bobina, eu deixo a linha branca. E na verde, eu coloquei uma linha verde também, que eu tenho. Se eu tenho a linha da cor, eu ponho. Senão, eu faço branco. Mas, ó, aí eu coloquei a linha verde, tá? Ó, pra não aparecer. Tá bom? E embaixo, sempre a linha branca na bobina, pra poder tá fazendo. Agora, vocês falam aí, gente, nos comentários, qual dessas sainhas você achou mais bonita. Se achou a verde, ou você achou a preta, ou a azul. Qual que vocês acharam mais bonita? Fala aí pra mim nos comentários. Quero, gostaria muito de saber aí a opinião de vocês. Se vocês gostaram, o que que vocês acharam. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou embalar ela, que amanhã, né, eu vou tá entregando aqui na minha cidade. Eu não, meu esposo vai tá levando lá pra mim esse spam. Tá bom? Então, gente, ó, beijos pra todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Não, não, ah, gente, pera aí. Não esquece de deixar um joinha e um comentário aí a respeito, né? Pra vocês terem, assim, um engajamento, né? O YouTube, é... Quando vocês deixam joinha, comentário, sempre o YouTube vai notificar vocês quando eu publicar vídeo novo. Ele vai ver que vocês teve um engajamento com o canal e ele vai falar, olha, eles gostaram do vídeo. Deixou lá notificar eles que ela acabou de colocar vídeo novo. Então, isso aí vocês mostra pra eles que vocês se interessaram pelo vídeo e gostaram. Tá bom? Então, deixa aí. Não esquece, tá, gente? Antes de sair aí ou na hora que você entrar pra assistir o vídeo, já deixar aí um joinha e um comentário aí também. O emoji da cor da sainha que você mais gostou também. Tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.